Olá, turma do quinto ano! Tudo bem aí com vocês? Espero que sim! Estamos começando, né, mais uma semana de videoaulas. Não deixem de estar acessando o canal do Colégio no YouTube, ok? Toda semana a proposta lá, um vídeo pra vocês, tá? Da nossa educação física, combinado? Vocês fizeram a P2, né? Eu já enviei um novo questionário, já recebi, tá? Algumas respostas, não deixem de fazer, tá, gente? É a nossa nota, ok? Logo, logo vai ser liberado aí pra vocês estarem acessando as notas, tá? E é o que vai compor, que vai fechar a sua nota do bimestre. Então, a sua nota do bimestre vai contar a P1, a P2 e o trabalho. A pro de vocês do quinto não passa um trabalho pra vocês fazerem bimestral? Pois é. A nota desse trabalho também conta na minha matéria, tá? Então, nós vamos ter essas três notas pra gente compor a nossa média final de tudo, tá? Então, não deixe a gente estar fazendo lá o formulário, o questionário que eu enviei pra vocês, se não, vocês ficam com zero. Aí, já perderam uma nota, não é verdade? E outra, não é difícil, é super fácil. Vocês podem estar acessando os vídeos que a ProManda no YouTube, é tudo relacionado aos vídeos que eu mando, gente. Então, vocês podem estar consultando, olhando, perguntando pra mamãe, pro papai, pro titio, pra quem vocês quiserem, combinado? Primeiro, só não deixem de fazer quinto ano, tá? Na aula de hoje, a gente vai começar com os nossos alongamentos, depois nós vamos fazer um aquecimento. Vamos relembrar aí o toque do Voldem, o saque por baixo. Vou colocar um vídeo também pra vocês estarem relembrando das posições que eu falei pra vocês do saque por baixo. Então, eu vou deixar um vídeo explicando, bem legal, tá bom? Então, é isso que vai ter na nossa aula de hoje, combinado? Nós vamos continuar o conteúdo do vôlei, ok, quinto ano? Então, vamos lá? Bora começar? Vamos se alongar? Afasta as cadeiras aí e vamos começar a nossa aula. Vamos começar a nossa aula, então? Vamos começar nos aquecendo, ok? Então, para isso, olha só, fiz algumas linhas aqui com a fita crepe, vi um espaço entre elas, ok? Nós vamos correr na linha, igual a gente corre lá na linha da quadra, combinado? Vamos lá? Vamos começar? Então, nós vamos começar primeiro da linha de partida, ok? Que é do início. Nós vamos correr até a última linha, por a mão e voltar de costas, ok? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora, vamos lá. Agora nós vamos passar correndo, elefando o doelho. No meio das linhas, sem pisar na linha. No meio das linhas. No meio das linhas. Agora eu vou, ponho a mão na minha terceira linha, volto, ponho na última e volto. No meio das linhas. 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 para a gente apoiar a nossa cabeça, porque nós iremos fazer abdominal. Vamos lá? Vamos fazer duas séries de dez abdominais. Vamos lá? Pode usar a parede como apoio, ok? Eu vou usar a parede aqui para apoiar os meus pés, combinado? Vocês aí também podem utilizar, tá? Vamos lá, sem pressa, sem auxílio, ok? Nada de segurar nas pernas, segurar nos braços, segurar na cabeça, é sem auxílio, combinado? Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, nove, dez. Boa! Descanse um minutinho e faça mais dez. Vamos fazer, então, agora, alguns exercícios aí do vôlei. Vamos começar pelo toque. Então, nós vamos começar com a parede, ok? Jogando lá o movimento do toque, ok? Vamos lá? Lembrando sempre na altura da testa, ponta de dedo, esticando os braços. Ok? Lembraram de tudo isso? Então, vamos lá. Vamos fazer segurando paradinho no lugar. Vamos fazer com deslocamento. Segurando ainda, ok? Deslocamento lateral. Vamos lá. Vamos lá. Agora nós vamos sem segurar a bola, ok? Vamos tocar direto. Então, ó, eu vou tocando direto, sem segurar. Vamos lá? Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Combinado? Então vamos assistir aí quinto ano na volta. Já prepara a bola, fica com a bola que a gente já vai fazer o saque por baixo. Neste vídeo, você vai aprender a fazer dois tipos simples de saque. Vamos ver como fazer um saque por baixo e um saque por cima. Primeiramente, o saque por baixo. Posicione-se em qualquer lugar atrás da linha de fundo. Ao fazer o saque, não é permitido encostar o pé na linha que marca a quadra nem na própria quadra. Oriente seus ombros na direção da rede. Flexione ligeiramente os joelhos e avance o pé esquerdo, se você for destro e vice-versa. Pegue a bola com a mão ou poste a mão boa. Segure a sua frente no eixo do outro braço. A meia altura entre seu quadril e o topo da cabeça. O braço tem que estar um pouco flexionado. Faça um balanço com a mão livre e bata na bola por baixo. Você pode bater na bola com a mão aberta para ter mais precisão, ou fechada para ter mais força. Ao bater na bola, jogue seu corpo do pé de trás para o pé da frente. Não tente dar uma pancada na bola. A potência do saque está na amplitude e na velocidade do braço. Agora, vamos fazer o saque por baixo. Ok? Então, lembrem do posicionamento. Da mão. Ou fechada. Ou copinho. Ou soquinho. Ok? E, ó, bateu lá para cima. Vamos lá? Vamos fazer? Vamos fazer? E, ó, bateu lá para cima. E aí, quinto ano? Deu para lembrar de tudo? Do toque e do saque? Já estão craques? É isso aí, quinto ano. Quanto mais a gente se exercitar, praticar, mais a gente vai ficando, ó, craque nos fundamentos do vôlei. Combinado, quinto ano? Então, ó, para a gente encerrar nossa aula, eu vou ensinar uma brincadeira aí para vocês. Tá bom? Vamos lá? Então, agora, turma, vamos para a brincadeira lá que eu falei para vocês que ia precisar de tampinhas. Então, olha só, já estou com as minhas tampinhas aqui na mão. Eu estou com quatro só, tá? Se você tiver três, tudo bem, faz com três. Se você tiver cinco, quiser fazer com cinco, pode fazer também. Então, o que vocês vão precisar? Das tampinhas e da fita crepe. Isso mesmo. Por quê? Vocês têm que desenhar um quadrado com a fita crepe, tá vendo? Que nem a Prô desenhou. E depois fazer uma linha lá na frente do quadrado, que é onde a gente vai ficar. Então, vejam só. Desenhei o quadrado aqui e faço a linha aqui, na frente do quadrado. Posiciono as minhas tampinhas aqui, uma do lado da outra, dando um espaço entre elas, tá? Então, vejam só. Eu tenho quatro aqui, eu vou arranjar quatro lugares. Ok? Pronto. Eu tenho que tentar acertar a tampinha lá dentro do meu quadrado, dando um peteleco. Ó, com os dedos assim, ó, na tampinha. Só pode ser um peteleco em cada tampinha. Se eu joguei essa daqui, eu posso mover essa daqui para o lado? Não! Você vai jogar da onde está as tampinhas. Então, vamos lá. Vou fazer uma aqui para vocês, ó. Vamos ver se eu consigo chegar até o quadrado lá. Ó, já consegui uma, viu? Agora eu vou para essa daqui. Posso mexer, trazer para o lado? Não! Vou jogar da onde ela está. Chif! Joguei muito fraco. Nossa! Essa passou agora, gente! Ah! Consegui mais uma, viu? Então, vamos fazer de novo? Organize as tampinhas. Peguem as tampinhas. Organizem. Vou pegar mais uma aqui. E a minha parou muito longe lá. Ó. Vamos de novo. Vou começar com essa aqui do canto agora, hein? Ah, não parou. Aí! Também não. Também não. Também não. Dessa vez, eu não consegui nenhuma. Vamos novamente? Só que agora eu vou mudar. Eu vou continuar com as minhas tampinhas e vou diminuir o meu quadrado. Isso mesmo. Façam a mesma coisa aí vocês também. Ó lá. Viram? Diminui o meu quadrado. Já organizei minhas tampinhas. E vamos de novo. Então, agora, preciso ter mais precisão aqui, ó. No meu jogo, porque eu diminuí o meu quadrado. Eu diminuí o meu alvo, né? Então, agora, ela precisa entrar lá. Preciso ter mais precisão aqui. Mais domínio aqui, ó. No meu peteleco aqui com os meus dedos, ó. É a nossa coordenação motora fina. Então, agora, a gente tem que controlar. Ih! Ih! Tô sem força? Passou. Passou. Ah! De novo. Eu vou de leve. Não. Tenho que aceitar uma, pelo menos, não é? Vamos de novo. Vamos lá. Vai. Xiii. Hum! Quase. Ah! Conseguiu uma, pelo menos, hein? Mais uma vez. Mais uma vez. Conseguiu uma, pelo menos. Mais uma vez, hein? Passou. Quase. Passou. Ah! Ah! Não consegui nenhuma. Tão, pelo menos, no menos, no menos. Tão, pelo menos. estejam acompanhando as nossas videoaulas lá no canal do Youtube já recebi bastante prova de vocês, P2 tá bom? Não deixem de fazer se você ainda não fez, corre lá acessa lá o formulário que a Pro fez tá bem fácil, tá? é tudo que a Pro passa nas videoaulas, certo? eu já recebi bastante, ó parabéns, quinto ano até a próxima semana, tchau